Fala futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Tim Cérebro, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é para falar sobre, vou contar a vocês como é que foi essa minha, um pouco da minha trajetória na medicina, mas em relação às minhas maiores dificuldades. Primeiramente, um brinde a todos, saúde, zague no zóio, café no copo e ódio no miocárdio. Delícia, deixa eu pegar aqui o descanso de copo. Quero falar com vocês aqui sobre as minhas maiores dificuldades, não em relação à matéria, né? Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, né? As matérias que tive mais dificuldade. Mas aqui em relação mesmo a outros fatores que foram, assim, perrengues ao longo da minha trajetória e agora de seis anos, né? Fechando o sexto ano na faculdade de medicina, faltando aí pouco tempo para eu me formar que é em novembro. Então eu vou dividir aí em ciclos, né? Vou comentar as minhas maiores dificuldades em relação ao início da faculdade, ao meio e agora no final, beleza? Vamos lá, chega de enrolação, né? Isso bora para o vídeo, chama que vem. Ó, primeiramente, pessoal, o maior perrengue de todos, em todas as circunstâncias, todas as épocas, é o financeiro. Isso é fato. Eu comecei a faculdade pagando 4 mil, não tenho problema em falar isso aqui, tá? E agora eu estou fechando a faculdade pagando 5 mil duzentos em uns quebrados, né? O reajuste de quem já está na faculdade é diferente do reajuste de quem vai entrar. Menos mal para mim, né? Já estou dentro, mas pior para quem vai entrar, porque realmente... Já comentei isso aqui em vários vídeos que, porra, é um absurdo o valor que estão cobrando pelas faculdades aí particulares, né? Enfim, no início da faculdade, assim que eu entrei, eu dividia o pagamento da minha mensalidade com o meu avô. É esse que está aqui na foto aqui, ó. Meu avô materno, tá? Meu avô Nilson. É, infelizmente, ele veio a falecer no meu segundo, puta, esse ano de faculdade. É, e aí foi, pô, primeiramente um perrengue, porque eu queria que ele estivesse na minha formatura presente. Sei que ele vai estar na minha formatura, não de presente em corpo, mas ele vai estar lá comigo com certeza. A foto está aqui todo dia. Dou uma olhadinha aqui, tenho lembranças maravilhosas sobre ele. Então, teve esse perrengue, assim, emocional, mas isso não me abateu tanto na faculdade, porque eu sei que ele sempre me falava, poxa, eu tenho muito orgulho de você, me sinto muito orgulhoso por você, pelo teu caminho, tudo que você fez até hoje, mas por esse caminho agora que você está trilhando também, ele me deu muita força quando eu quis fazer a faculdade de medicina. Então, assim, no momento, eu fiquei triste pela perda, mas fiquei com mais garra para seguir na faculdade para realmente deixá-lo orgulhoso onde quer que ele esteja aí. Mas não posso negar que financeiramente foi um perrengue também, porque aí ele deixou de me ajudar com essa questão aí da metade da faculdade. Mas, aí, reorganizando a minha questão familiar, minha mãe passou a me dar força nesse quesito aí. Então, minha mãe também tem um papel fundamental. É o papel fundamental da minha formação é a minha mãe, né? Se eu estou me formando médico, é por conta da minha mãe também. Se não fosse ela e meu avô, isso não seria possível, tá? Não seria possível mesmo. Mesmo eu trabalhando como um louco, não seria possível bancar apartamento, carro, faculdade, comida. Não dá. Então, assim, eu dedico, com certeza, 100% da minha formação à minha mãe e ao meu avô, que vai estar comigo na formatura aí, com certeza. Esteve comigo todo esse caminho e vai estar até eu vir a falecer, né? Então, o primeiro perrengue foi esse, cara, o financeiro. E até hoje se torna assim. Porque eu tenho que trabalhar bastante aí e o tempo que eu estou trabalhando, eu podia estar me dedicando mais à faculdade de medicina. Não que eu não goste do meu trabalho como professor, mas a rotina que eu vou levando me deixa sempre muito cansado fisicamente e emocionalmente. Então, isso aí, cara, no início do ano, no início da faculdade, eu aguentava mais. Eu fui aguentando bem até o terceiro ano de faculdade, até o quarto ano. Quando eu chego no quinto ano, cara, realmente eu sofri um baque aí muito grande em termos de fadiga mesmo. Não sei se estava associado também à fadiga mental, provavelmente sim, né? Chegando quase naquela cena do burnout aí. Mas que no terceiro, no quarto ano, eu senti aí uma porrada, senti mesmo. Mas enfim, trocando agora de tópico, no início da faculdade, uma outra dificuldade grande minha era conciliar o grande volume de conteúdo teórico com o trabalho. Porque eu estava trabalhando mais do que eu trabalho hoje, porque eu ganhava menos, né? Eu recebia maior aula menor. Então, eu tinha que trabalhar mais para conseguir ganhar menos do que eu ganho hoje, por exemplo, né? Sorte que a faculdade era mais barata. Então, no final das contas, o saldo continuou praticamente o mesmo, né? Mas enfim, tinha que trabalhar mais. Então, na minha faculdade, a gente tem semana de prova, né? Tinha, no ciclo básico, até o quarto ano tinha semana de prova. Até o terceiro ano. E, cara, era muito perrengue quando eu chegava na semana de prova. Porque era prova de segunda a sexta, em alguns anos de segunda a segunda. E, cara, era desesperador. Sério, eu não conseguia estudar direito. Então, aí tinha que ir até a madrugada. E depois tinha que trabalhar no dia seguinte. Era tenso. Então, essa foi a minha maior dificuldade no ciclo básico. Foi conciliar o grande volume de conteúdo teórico com a minha carga de trabalho. Sorte que eu era mais novo e tinha mais disposição para conseguir tocar essa jornada aí vida louca, né? Mais que isso chegou a impactar na minha saúde, né? Isso impactou na minha saúde. Esse foi um outro perrengue que eu passei. Por quê? Chegou no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a passar mal, né? Ficava tonto, tinha sensação de desmaio, né? Vertigem. Eu sentia mesmo o corpo muito quente. Ficava muito ansioso. Eu começava a ter dor de cabeça, zumbido. E aí, porra, um dia eu comecei a sentir dor no peito. Falei, porra, dor no peito? Pô, tem que investigar, né? Fui no cardiologista e tal, sei o que. Resumindo, eu estava com a oscilação de pressão muito alta. Eu enchei a pressão normal, de vez em quando dava uns picos aí loucos. E um dia eu cheguei a passar mal dando aula. Os próprios alunos me levaram no hospital. Agradeço até hoje a todos que me levaram. O Ariel, que foi que me levou na emergência do hospital. Aí cheguei lá, fiz os exames e tal. Tudo bem com o coração, não sei o que. Não tinha nada orgânico no coração e nos vasos. Mas era uma preocupação. E aí comecei a investigar com o cardiologista. Resumindo, entrei com a terapia antipertensiva. A partir daí me tornei hipertenso. Não por uma causa orgânica, vascular ou cardíaca. Mas pelo estresse, pela carga de ansiedade, de afazeres. Sou uma pessoa ansiosa. Tem muitos afazeres. Tinha muita carga de cobrança. Porque nos meus empregos eu tinha papel de coordenação. Então era sempre um perrengue para resolver. E aí foi outra dificuldade que foi ter que passar a exercer uma terapia diária para a pressão alta. E faço até hoje. Todo dia eu meço a minha pressão de manhã e à noite. E vejo se está regulado direitinho aí. Tenho até que voltar no cardiologista para poder fazer o segmento. Voltar a fazer os testes. Testes de esforço. Ecocardiograma, não sei o que. Tem que voltar que tem aí um ano que eu não vou. Beleza. Então no ciclo básico, basicamente foi isso. No ciclo clínico, já estava com essa parte da pressão aí já resolvida. Estava estável, não sei o que. E aí, cara, eu comecei a ter... Eu tive a proposta de trocar de emprego. Isso foi bom para mim, porque eu passei a ganhar mais. Podia trabalhar menos. Deixei de lado os papéis de coordenação. Então eu não tinha tanta dor de cabeça. Era só dar minha aula e beleza. Então isso foi bom para mim. Só que a faculdade reajustou. A gasolina ficou mais cara. O perrengue financeiro sempre ali atrasando. E eu comecei a ter ali uma certa insegurança de que... Isso no quarto ano da faculdade. De que será que eu ia ter uma dedicação como eu queria ter na faculdade de medicina. Para conseguir me formar bem. E aí isso começou a me deixar muito ansioso. Eu tive uma auto-cobrança muito grande. Me deixou meio preocupado em excesso no quarto ano. Até que eu tive um insight aí. Falei, pô, calma aí cara. Eu faço o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho. E isso basta. A gente tem que se sentir orgulhoso por isso. Se eu faço o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho. Eu não posso querer fazer mais do que eu posso fazer. Senão eu vou pirar. E é o que eu estava fazendo comigo. Eu estava me cobrando mais do que eu podia fazer. E aí eu estava ficando numa paranoia. Mas aí um dia eu falei, não cara. É isso. O negócio é fazer o melhor que a gente pode com o tempo que a gente tem. A partir daí eu fiquei muito mais tranquilo em relação a isso. Na faculdade a grade horária me ajudou. Porque no quarto a gente tinha módulos bimestrais. Bimestre pediatria, um bimestre cirurgia, um bimestre clínica médica. E ficou menos intenso a questão de semana de prova. Então ficou melhor para organizar meus horários. Só que eu trabalhava praticamente todo dia à noite. Só não trabalhava na sexta-feira à noite. E era perregui. Porque eu comecei a dar plantão fora também. No Souza Guiar e no Salgado Filho. E a rotina estava, caraca, intensa. Então foi mais uma época de rotina intensa. E eu comecei a sentir o cansaço mesmo físico e emocional aí. Mental. Eu estava realmente indo em direção à burnout. Que é a fadiga total. Ainda não estava tão próximo de me formar. Aquela vontade de querer se formar logo também aumentando. E aí foi quando, numa das férias aí, eu parei, dei uma relaxada, meditei bem sobre isso. Quando acabou o quarto ano é que eu tive essa mentalidade mudada em relação a fazer o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho. Resolvi que eu ia mudar drasticamente a minha carga horária. Eu resolvi intensificar o meu trabalho de segunda a quarta. Mas deixar a quinta e a sexta sem trabalho para me dedicar só à faculdade aí seria melhor para mim. Consegui fazer isso graças também aos meus superiores. Meu coordenador no PH, que é o Cícero. Cara, montou o horário que eu pedi. Então assim, também agradeço essa força que ele deu. Eu tenho que reconhecer. E isso me ajudou muito a partir do quinto ano. E aí o que mudou em relação ao final da faculdade com essa questão de perrengue na medicina? A carga de trabalho melhorou. É a vida louca de segunda a quarta. Eu fico morto na quarta-feira. Eu tô um poagaço já. Hoje também que é quarta. A rotina se manteve. Mas aí o corpo sentiu, galera. O corpo sentiu mesmo no quinto ano. Nossa, onde eu encostava eu dormia. Tava sempre cansado. Aí eu acordava com o corpo doendo. Parecia que eu não tinha dormido. Certamente vocês já sentiram isso. Parecia que eu não tinha dormido. Dormia e acordava com tudo cheio de dor. Corpo dolorido. Caraca, aí você parece que não descansa. Aí eu falei, cara, peraí. Assim não dá. Então, final de semana eu cortei mesmo. Saída. Se eu fosse fazer alguma coisa, era só sábado. Sexta-feira eu deixava pra eu dormir. Se eu estava até... De sexta pra sábado eu dormia até a hora que fosse. E aí, cara, não adianta. Você tem que escolher as coisas. Deixei de fazer atividades sociais, mas eu conseguia descansar bem um dia que fosse. E domingo eu não saí de casa, cara. Domingo eu ficava em casa descansando também, estudando, pra poder começar a semana bem. Isso melhorou essa questão do cansaço físico e emocional. E aí, o que acontece? No internato, você já tem uma boa base teórica. E o fato de ter me dedicado o máximo que eu pude até o quarto ano foi muito bom. Porque quando eu chego no internato, mesmo tendo as provas, e mesmo não tendo tanto tempo pra estudar pras provas, devido a essa minha bagagem boa dos outros ciclos, eu conseguia mandar bem. Então, eu já me garantia. Eu me garantia na clínica médica, na clínica cirúrgica, na pediatria, na ginecologia, na obstetrícia. Então, isso foi bom. Por quê? Eu podia ir fazer as provas dando só uma revisada leve. Não precisava me matar de estudar a semana inteira e tal. E a faculdade aliviou nesse ponto. A gente tinha duas provas por bimestre. Caramba! Comparado com uma semana inteira de prova, que eram duas bimestrais, caraca, isso foi, meu Deus, sensacional. Então, assim, juntou essa minha bagagem boa com a grade de prova da faculdade melhorando. Isso foi o equilíbrio para que eu pudesse me segurar ali. mesmo com esse peso ali de fadiga emocional e física batendo na porta. E aí, juntando com essas minhas escolhas. Cara, não adianta. Ah, vamos fazer não sei o que domingo. Falo, cara, não vou, cara. Não dá, não dá, não tem como, não vou. Ficava em casa mesmo, descansava. Sexta-feira não saía, ficava em casa. No máximo, ia comer fora com a minha mãe. Descansava e sábado acordava, a hora que tinha que acordar. E, porra, beleza, ficava estudando. E aí, eu resolvi dedicar meu final de semana integralmente aos estudos. Então, a partir do quinto ano, eu passei a dedicar da quinta ao domingo estudos. Então, segunda a quarta é trabalho intenso e faculdade. E de quinta a domingo é faculdade, estudo, pra medicina intenso. Aí, domingo, eu geralmente paro pra montar aula do ProENEM e tal, não sei o que, revisar algumas coisas, dar aula no PH. E é isso. E agora, no sexto ano, tá igual o quinto ano. Só tô mais cansado ainda. Mas aí, como tá no final, isso dá aquela força, aquele sprint final, pra você conseguir tirar energia do nada, do além, porque a formatura tá chegando. Então, assim, o que me dá força agora nesse final, é isso, né? E uma coisa também que, cara, foi muito bacana, foi o canal, né? Eu criei o canal, sei lá, acho que eu tava indo do quarto pro quinto ano, ou tava no quinto ano já, mas o canal me dá uma força legal também. Porque a galera, vejo que tem pessoas que se preocupam também comigo, né? Faço alguns dias, o pessoal pô, Bruno Força aí, não sei o que. É uma troca, né? Fiz um vídeo aqui no canal, tem um tempo, cujo nome é Cuida de mim, que eu cuido de você. Então, é a nossa troca do QSM, Família QSM é isso, né? Então, vejo que o pessoal dando força, vamos lá, let's bora, vamos pra cima da formatura. Eu falo, let's bora, pra cima da média. Então, isso aí me ajudou também, apesar do canal também dedicar consumindo a grande parte do meu tempo, né? Mas essa troca aí me dá força também pra seguir adiante. Então, agora na faculdade, no final, resumindo é isso, né? É a questão financeira que a faculdade encareceu, né? A minha família, eu e minha mãe, a gente se organizando pra poder manter aí esse, essa questão da mensalidade em dia, né? Tem a formatura, que a parcela, pô, é cara, 250 reais a formatura, a parcela. E essa minha questão é do trabalho, que, caraca, meu irmão, eu tô cansado pro Enem, suga, eu tenho que gravar a questão pra caramba, chego lá terça-feira, duas horas, saio lá nove da noite, o bagulho é doido, haja café, mas é isso aí. Faltam quatro meses, sei lá, pra formatura, e aí é o seu ponto que mais me dá força pra conseguir chegar lá e tirar energia aí, beleza? Bom, então é isso aí. mais um vídeo aí pra vocês terem uma noção de como é que foi a minha rotina ao longo desses seis anos, a parte que ficou pesando aí nas costas, mas com certeza quando eu chegar aí a formatura eu vou tirar todo esse peso e vai ser o glória, vai ser muito mais glorioso, quando é difícil é muito mais glorioso, esse também é outro pensamento que eu levo comigo, certo? Beleza, então é isso aí, pessoal. Curte o vídeo aí, inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, chora agora, e aprovado, se a coisa não se envolve, chama que vem. Um beijo, do fundo do ventrículo esquerdo, vemos aonde, nos plantões por aí. Tchau. É a brocada dos médicos físicos, passa o membrino, área endovascular cardiológica, e a Beatriz Souza pela batalha para alcançar a média. E aí de novo. E aí de novo. Obrigado.